Queridos amigos e irmãos, hoje, 4 de maio, faz um ano desde a partida para o céu do nosso querido e saudoso Dom Vicente Joaquim Zico. Nós queremos hoje fazer memória dele, agradecer a Deus por tudo aquilo que ele realizou através de Dom Vicente, na vida da Igreja da Amazônia, da Arquidiocese de Belém, na nossa Diocese de Castanhal também. E temos certeza que ele, lá do céu, nos acompanha com sua oração, nos sustenta e intercede junto de Deus por nós. No próximo domingo é a festa da Ascensão do Senhor e é também o Dia das Mães. Gostaria, neste programa, de ler alguns trechos da Exortação Apostólica Amores Letizia, do Papa Francisco, Lá onde se fala da importância e fundamental da mãe, do carinho que ela tem para com os seus filhos. O Papa diz que o amor sempre dá vida e o amor conjugal não se esgota no interior do próprio casal. Os cônjuges, enquanto se doam entre si, doam para além de si mesmos a realidade do filho, reflexo vivo do seu amor. Sinal permanente da unidade conjugal e síntese viva e indissociável do ser pai e mãe. A família, diz o Papa Francisco, é o âmbito não só da geração, mas também do acolhimento da vida que chega como um presente de Deus. Cada nova vida permite-nos descobrir a dimensão mais gratuita do amor, que nunca cessa de nos surpreender. É a beleza de ser amado primeiro. Os filhos são amados antes de chegar. Isto mostra-nos o primado do amor de Deus que sempre toma a iniciativa, porque os filhos são amados antes de ter feito algo para o merecer. Mas, desde o início, nós sabemos, numerosas crianças são rejeitadas, abandonadas, subtraídas à sua infância e ao seu futuro. Alguns ousam dizer, como que, para se justificar, que foi um erro tê-las feito vir ao mundo. Isto é vergonhoso, diz o Papa. O dom do novo filho, que o Senhor confia ao pai e à mãe, tem início com o seu acolhimento. Continua com a sua guarda ao longo da vida terrena e tem como destino final a alegria da vida eterna. Um olhar sereno voltado para a realização final da pessoa humana tornará os pais ainda mais conscientes do precioso dom que lhes foi confiado. De fato, Deus concede-lhes fazer a escolha do nome com que Ele chamará cada um dos seus filhos por toda a eternidade. Cada mulher grávida, diz o Papa, é importante. E a cada mulher grávida, o Papa quer pedir afetuosamente. Cuida da tua alegria, que nada te tire a alegria interior da maternidade. Aquela criança merece a tua alegria. Não permitas que os medos, as preocupações, os comentários alheios ou os problemas apaguem esta felicidade de ser instrumento de Deus para trazer uma nova vida ao mundo. Ocupa-te daquilo que é preciso fazer ou preparar, mas sem obsessões e louva com Maria. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. Vive, diz o Papa, com sereno entusiasmo no meio dos teus incômodos e pede ao Senhor que guarde a tua alegria para poderes transmiti-la ao teu filho. Recém-nascidas, as crianças começam a receber em dom, juntamente com o alimento e os cuidados, a confirmação das qualidades espirituais do amor. Os gestos de amor passam através do dom do seu nome pessoal, da partilha da linguagem, das intenções dos olhares, das iluminações dos sorrisos. Assim, aprendem que a beleza do vínculo entre os seres humanos mostra a nossa alma, procura a nossa liberdade, aceita a diversidade do outro, reconhece-o e respeita-o como interlocutor. E isto é amor, que contém uma centelha do amor de Deus. Toda criança tem direito a receber o amor de uma mãe e de um pai, ambos necessários para o seu amadurecimento íntegro e harmonioso. Já os bispos da Austrália diziam que ambos, o pai e a mãe, contribuem cada uma a sua maneira para o crescimento de uma criança. Respeitar a dignidade de uma criança significa afirmar a sua necessidade e o seu direito natural a ter uma mãe e um pai. Não se trata apenas do amor do pai e da mãe separadamente, mas também do amor entre eles, captado como fonte da própria existência, como ninho acolhedor e como fundamento da família. Caso contrário, o filho parece reduzir-se a uma posse caprichosa. Ambos, homem e mulher, pai e mãe, são cooperadores do amor de Deus Criador e, como que, os seus intérpretes. Mostram aos seus filhos o rosto materno e o rosto paterno do Senhor. Além disso, é juntos que eles ensinam o valor da reciprocidade, do encontro entre seres diferentes, onde cada um contribui com a sua própria identidade e sabe também receber do outro. Se, por alguma razão inevitável, falta um dos dois, é importante procurar alguma maneira de o compensar para favorecer o adequado amadurecimento do filho. O sentimento de ser órfãos, que hoje experimentam muitas crianças e jovens, é mais profundo do que nós pensamos. Hoje, reconhecemos como plenamente legítimo e até desejável que as mulheres queiram estudar, trabalhar, desenvolver as suas capacidades e ter objetos pessoais. Mas, ao mesmo tempo, não podemos ignorar a necessidade que as crianças têm da presença materna, especialmente nos primeiros meses da vida. A realidade é que a mulher apresenta-se diante do homem como mãe, sujeito da nova vida humana, que nela é concebida e se desenvolve e dela nasce para o mundo. O enfraquecimento da presença materna, com as suas qualidades femininas, é um risco grave para a nossa terra. E o Papa diz o seguinte, aprecia o feminismo quando não pretende a uniformidade nem a negação da maternidade. Com efeito, a grandeza das mulheres implica todos os direitos decorrentes da sua dignidade humana inalienável, mas também do seu gênio feminino indispensável para a sociedade. As suas capacidades, especificamente femininas, em particular a maternidade, conferem-lhe também deveres, já que o seu ser mulher implica também uma missão peculiar nesta terra, que a sociedade deve proteger e preservar para o bem de todos. De fato, as mães são o antídoto mais forte contra o propagar-se do individualismo egoísta. São elas que testemunham a beleza da vida. Sem dúvida, uma sociedade sem mães seria uma sociedade desumana, porque as mães sabem testemunhar sempre, mesmo nos piores momentos, a ternura, a dedicação, a força moral. As mães transmitem, muitas vezes, também um sentido mais profundo da prática religiosa. Nas primeiras orações, nos primeiros gestos de devoção que uma criança aprende. Sem as mães, não somente não haveria novos fiéis, mas a fé perderia boa parte do seu calor, simples e profundo. Queridas mães, obrigado. Obrigado por aquilo que sois na família e pelo que dais à igreja e ao mundo. A mãe que ampara o filho com sua ternura e compaixão ajuda a despertar nele a confiança, a experimentar que o mundo é um lugar bom que o acolhe. E isto permite desenvolver uma autoestima que favorece a capacidade de intimidade e empatia. Por sua vez, a figura do pai ajuda a perceber os limites da realidade, caracterizando-se mais pela orientação, pela saída para um mundo mais amplo e rico de desafios, pelo convite a esforçar-se a lutar. Um pai com uma clara e feliz identidade masculina, que por sua vez combine, no seu trato com a esposa, o carinho e o acolhimento é tão necessário como os cuidados maternos. Há funções e tarefas inflexíveis que se adaptam às circunstâncias concretas de cada família, mas a presença clara e bem definida das duas figuras, masculina e feminina, cria o âmbito mais adequado para o amadurecimento de uma criança. Parabéns, querida mãe. Obrigado, queridas mães, por tudo que vocês fazem pelos seus filhos e pela humanidade inteira. Que a mãe de Jesus vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.